Oi gente, hoje nós vamos falar do Portal do Cooperar, uma plataforma da Cocatrel segura, individual, onde você pode fazer tudo o que você precisa, com toda a tranquilidade do mundo, online, sem sair de casa. Hoje nós vamos explicar como funciona para emitir a nota fiscal de entrega de café. Vamos lá! Primeiro você precisa entrar no site da Cocatrel. Depois, no ícone do lado esquerdo, nessa casinha, Portal do Cooperar, você clica. Vai ser necessário você colocar o seu usuário, que é o número do seu lote, e sua senha. Caso você não tenha a senha do portal, vai ser necessário você solicitar essa senha. Esse primeiro acesso é preciso que seja assinado em um termo de responsabilidade. E aí é preciso que você vá presencialmente, ou na sede administrativa de respostas, ou em qualquer uma das lojas da Cocatrel. Assim que você acessou com o seu usuário e senha, vai aparecer a tela do seu portal. Do lado esquerdo dessa tela, nós temos um menu com todos os serviços que você pode realizar através do Portal do Cooperar. Hoje nós vamos se concentrar na emissão da nota fiscal. NFE, Entrada de Café. Você clica. Aqui vão estar discriminadas todas as fazendas do produtor. Nesse nosso exemplo, só tem uma fazenda. Então a gente clica nela. A primeira coisa que vai aparecer é o termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade, você está assinando, confirmando e afirmando que todas as informações que você está passando aqui no Portal, elas são reais. Isso é uma segurança para a seguradora. Ela precisa que as informações sejam fidedignas, porque caso ocorra um sinistro e outra pessoa, por exemplo, esteja dirigindo um caminhão e não é informada por você, ou a rota que você disse que está fazendo não é a mesma que foi informada, o seguro não vai cobrir. Então isso é uma segurança, tanto para a cooperativa quanto para você, cooperador. E é necessário que mesmo que seja fisicamente essa emissão, mesmo que ela seja feita aqui, presencialmente, que todas as informações sejam as reais, ok? Então vamos lá. Você aceita o termo de responsabilidade e começa a preencher a nota fiscal. Primeira coisa, você vai escolher um transportador. Existem vários transportadores cadastrados aqui na Coca-Cola. Se é o seu caso, você clica no transportador. Todas as informações dele já vão estar aqui, o nome, a placa, o estado. E está tudo certo. Caso você precise informar de um transportador, o informar do transportador é o quê? Caso seja você mesmo cooperado que esteja dirigindo o caminhão, trazendo o seu café, ou qualquer uma outra pessoa que não esteja cadastrada na Coca-Cola, ou ainda você está contratando uma empresa terceira, a gente precisa que o nome seja discriminado aqui. juntamente com o CPF. Tipo de veículo. Ele é um veículo licenciado? Isso significa um caminhão? É uma carreta? Tem placa? Sim. Clicou. Placa do veículo. Qual que é a placa do veículo? O formato da placa é importante que vocês saibam colocar para não dar erro. São três letras, um tracinho, um ífem, quatro números. O F da placa é o estado de onde é a placa do veículo. Feito isso, vamos passar agora para o café. Que tipo de café você está trazendo? É um repasse? Uma escolha? É um café normal? Qual é a quantidade de saca que você está trazendo? Automaticamente, esse valor já é calculado. Esse valor é um valor para a asseguradora. Não é o valor que você está vendendo o seu café. Ok? Processo de seca. Normal? Ele é um processo natural? É um cereja descascada? É um café personalizado? Você decidiu personalizar o seu café? Sim? Não? Caso você tenha uma fazenda que tenha certificações, elas vão aparecer aqui. E aí você clica na certificação desejada. Automaticamente, já vai aparecer personalizado. Ok? Local de entrega. Qual é o armazém para onde você está levando o seu café? Três pontas, por exemplo. Embalagem de entrega. Essa carinha? É granel? É bag? E-mail para receber a nota fiscal. Aqui você coloca o e-mail para onde a nota fiscal vai ser enviada. E emite. Solicitação da nota fiscal foi enviada com sucesso. Aguarde alguns instantes e verifique seu e-mail. Então, a nota foi para o e-mail. O que é importante aqui? Você emitiu sua nota. Ainda está com alguma dúvida em relação ao portal do cooperado? A emissão da nota fiscal? Entre em contato com a gente que a Colcatra te explica. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti